Oi gente, nós vamos falar hoje de saia. É muito difícil saber qual o comprimento certo da saia e qual saia que está na moda. Todas. A comprida, a midi e a curta. Nós vamos falar desses três, dessas três proporções, que é o que está acontecendo no momento. Eu vou dar para vocês dicas fáceis para vocês combinarem e não errarem na hora de compor o look. Fiquem de olho. A nossa primeira dica vai ser de saia longa. Como você vai usar uma saia longa? Então eu separei uma saia, ela é bem comprida, tá? Ela quase que arrasta no chão essa saia. Eu optei por uma saia que tem um detalhe diferente, para não ficar no básico, todo dia que a gente tem. Como que a gente vai combinar essa saia? Para o dia, a gente vai colocar uma camiseta estampada. Aí você vai falar para mim, Paula, mas eu vou usar uma sandalinha flat? Vai. Aqui no dia você vai usar. E você está sabendo que você não está alongando a sua silhueta. Mas tudo bem. É a matemática da moda que a gente conhece, né? Que não dá para você ter tudo. Aí você está com o seu visual pronto. Quer sair à noite, pegar alguma coisa e continuar com a sua saia, porque você adorou ela e quer usar? A gente vai lá e coloca um blazer mais estruturado, tá? Arregaça a manga, mostra um pouco de punho para ficar mais magrinha. E aí, se você quiser e tiver afim, você pode até colocar um salto alto, que automaticamente você vai alongar a sua silhueta. A nossa segunda dica agora é sobre a saia midi. Para mim, é mais difícil de ser combinada, gente. Então, vamos prestar atenção, porque tem umas dicas muito boas. Eu estou com uma saia aqui, que ela tem o comprimento midi. Onde é o comprimento midi? Ele é na canela ou um pouquinho acima da canela, tá? O que é muito importante quando você vai usar uma saia midi para qualquer altura que você tiver? É sempre marcar a cintura. Eu estou colocando uma camiseta básica para pôr dentro da saia, tá? E a gente vê a cintura, né? E eu dou sempre uma dica. Se você quer estar mais elegante com a saia midi, se você é um comprimento mais difícil, sempre usa um salto. Eu separei um aqui de tiras finas para você dar uma olhada, mas pode ser uma espadrilha, pode ser um salto anabela, enfim. O que você quiser, vai trazer uma elegância a mais para o seu look e a saia midi pede. Nosso terceiro comprimento é a tão almejada e conhecida mini saia, que todo mundo gosta de usar. Ainda mais a mulher brasileira adora uma mini saia. Vamos dar duas maneiras de usar essa mini saia para você, tá? Então eu separei uma mini saia de cor neutra aqui, que é de uma renda, na verdade, que já traz uma sofisticação para o look por causa do tecido, tá? Como que a gente pode tornar esse look um pouquinho mais elegante e diferente? A gente coloca com uma camisa, que pode ser, nesse caso, tricolor, pode ser uma camisa que tenha uma estampa, ou pode ser uma camisa que tenha um bordado. Então essa foi a nossa primeira combinação para a mini saia. E a segunda combinação, para você que está com as pernas em dia e que quer sair para a balada, é fazer uma sobreposição de camisetas. Essa aqui é uma regata, que ela é de seda e ela tem uma estampa de bicho, que já é sensual, né? E a mini saia também é sensual. O que a gente vai fazer? A gente vai acrescentar uma outra mais básica. Então você põe essa por baixo da regata de bicho, tá? Com a mini saia. E aí com um saltão alto, que vai ficar lindo, que vai ficar super bonito. E aí a dica bacana para você trazer uma coisa mais contemporânea para o seu look de mini saia, que é uma peça tão vista e tão usada, então a gente precisa trazer algo novo, é sempre acrescentar a terceira peça. Então se você não quiser fazer uma sobreposição de regatas, você coloca um blazer, por exemplo. É a sua terceira peça. Então essas foram as dicas de como usar a saia em vários comprimentos.